Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer o replante da minha suculenta paraguaense. Mas antes de fazer o replante, eu resolvi compartilhar com vocês como ela está hoje. Já faz muito tempo, não sei quanto tempo certinho para me falar para vocês que ela está plantada aqui neste vaso. Já fiz vários vídeos, ela já apareceu em vários vídeos aqui no canal. E hoje eu vou fazer o replante dela. Então, hoje ela está assim, ó. Eu acho que ela está bonita, não está assim feia. Olha. Mas já tem vários galinhas, né, que perderam as folhinhas. As folhinhas vão secando, vão caindo e vão ficando assim. Então, hoje eu quero cortar, né, vou cortar assim, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Vou pegar um galho aqui de baixo. Eu vou cortar mais ou menos assim, ó, gente. Está vendo? E vou replantar. Vou mostrar para vocês o substrato que eu vou estar usando, né? E algumas folhinhas eu vou colocar para obter o enraizamento. Eu vou mostrar todinho aqui nesse vídeo para vocês, tá bom? Assistam o vídeo até o final. Se gostar do vídeo, deixe um comentário, deixe um joinha. Compartilhe também para o meu canal crescer. E vocês vão estar me ajudando bastante, gente. O substrato que eu vou usar, né, é esse daqui de caroço de agudão. Tem sementes, casca, ele é de algodão. Tem até um algodão aqui, ó. As suculentas, elas gostam muito. Então, gente, a primeira vez que eu vou plantar, né, com substrato de algodão. Aqui, ó, eu já enchi alguns fazinhos, né? Aqui tem quatro. Tem mais uns ali no quintal. Eu misturei terra, terra do quintal, com substrato de algodão. Já molhei, né? Está bem molhadinho. Tem até algumas pedrinhas, tá vendo? Essa terra do quintal é bem orgânica. Agora, eu vou plantar alguns galinhas, né? Aí, eu a mostro para vocês também. Então, gente, já cortei as mutinhas. Olha como elas estão lindas. Agora, eu vou fazer um furinho aqui no vaso, né? Eu vou utilizar a tesoura mesmo. assim, e vou colocar as mutinhas. Vou fazer em todos os lovinhos. Com a mão só é difícil, gente, mas a gente consegue também. E agora, é só colocar as mutinhas com bastante cuidado. Depois, dá uma pitadinha, né? Para ficar firme. E aí, ó. Hoje, eu já fiz vários replante e resolvi mudar também minhas suculentas, né? Quando a gente está fazendo replante, caem algumas folhinhas. Aqui também caiu uma. Essas folhinhas, gente, a gente coloca num lugarzinho úmido que elas brotam novamente, né? Já tem vídeo aí no canal ensinando. Vou deixar aqui no card para vocês verem. Então, é isso, gente. O replante de hoje, né? O vídeo não ficou assim, muito bom. Mas, eu vou terminar de cortar ali outros galhos. Vou plantar. Aí, eu mostro para vocês também, tá bom? Tá bom? Tá bom? E aí, eu mostro para vocês. 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 Cicline. Eu posto assim, eu replante. Deu bastante vazinhas. Esse era o vaso, né? Original. Eu replantei, nem lavei o vaso. Depois, eu dou uma limpadinha nele. Vou deixar ele na sombra, pelos três dias, né? Depois eu vou colocar ele naquele mesmo lugar É, teve pessoas me perguntando, né, quantas mudinhas que eu coloquei no vaso pra ele ficar daquela forma Então aqui está, né, eu coloquei uma, duas, três, quatro, cinco, seis Aqui nesse eu coloquei seis, da outra vez eu não sei quantas mudinhas eu coloquei Deu pra fazer esse outro vaso também Ele é do mesmo modelo que o outro E deu pra fazer esses vasinhos pequenos Vou colocar a alcinha e vou despendurar também E aqui, gente, estão as folhinhas, né Aqui no fundo é uma forma de bolo, tá vendo? Eu forrei com... Era pra ser papel toalha, gente, mas eu não tinha Então eu forrei com papel higiênico Vocês podem estar forrando aí com jornal, né, tecido, feltro Eu já fiz uma experiência, né, com feltro, deu super certo Então eu vou aguardar que essas... É, até que essas folhinhas, né, criam raízes brotinhos Aí eu mostro pra vocês Teve pessoas me perguntando quantos dias, né, gasta para as folhinhas criar mudinhas, né Enraizar e criar folhinhas novas Então, gente, eu nunca marquei, mas agora eu vou marcar, né E depois eu faço outro vídeo falando para vocês quantos dias foi, tá bom? Gente, eu peço desculpa de vocês, né Pelos barulhos Em volta da casa Crianças, carro E também hoje o meu microfone, né Fez barulho aqui Ficou relando na minha roupa e fez barulho Então, esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos Ficou relando na minha roupa Ficou relando na minha roupa Ficou relando na minha roupa Ficou relando na minha roupa